Foi por uma placa de uma obra lá debaixo e quando eu saio da cidade por aí de tanto que está atravessando e voltando de lá para cá, eles perguntam para mim sobre a obra que foi criada que era para a passarela do lado de lá. Aí como tem um... todo mundo gosta de encurtar caminho, daí falou que era uma área de risco e na mesma hora já foi a superar três rapazes, aí um rapaz ligou aqui para o... já foi da Vila Poder, que foi criado uma repórter de lá, que veio lá, que ele trabalha lá, que ele escreveu um técnico, um meio de solução, daí o seguinte é isso aqui. Eu acho que entrapalhou a quem mora lá, que tem emprego do outro lado, que vai para o hospital, que vai para o lado do L.I.O., que vai para a Caleta, que vai lá para o presidente do Wilson, daí o seguinte é isso aqui. Não teve interesse de alguém que ia chegar, se tomar um atitude, porque o seguinte é isso aqui. Está certo, tem lá no metrô lá em cima, mas fica muito longe. Eu vejo muitas mulheres se reclamando que estão andando bastante. Aí o seguinte é isso aqui. Eu acho que em ser humano, todo mundo tem mais conhecimento aqui, como tem representantes do domingo de seu, tem mais autoridade, que eu achava que estava na hora de estar olhando essas necessidades que tem. Porque o pessoal atravessa de lá, levanta-se, tem que atravessar a favela do Ipiranga. Eu acho que nós tivemos também de estar olhando essas atividades, porque cada pessoa que mora aqui também na Vila do Rio de Janeiro, para cima da Carioces, lá do lado do Museu do Ipiranga, que estão andando muito da pele. Ela foi descomunicada e não teve nenhuma atenção. E por isso que eu estou sabendo que a obra foi intermitada e não teve solução. Isso eu queria perguntar para você que me puder informar de uma polícia. Olá, tudo bem?